Acredito que todos aqui conheçam o nosso Verdão Hulk, não é mesmo? E se eu te contar que o Gigante Esmeralda no Universo Ultimate é cinza, e que ele já sobreviveu brincando a explosões nucleares. Quer saber um pouco mais desse monstro? Então fica no vídeo que eu vou te contar tudo sobre os poderes dele. Salve salve, Illuminati na área! Anteriormente no canal, começamos uma saga até que diferente, contando mais sobre os personagens do Universo Ultimate da Marvel. Já temos alguns vídeos e uma playlist aí embaixo na descrição. Hoje, vamos falar do nosso Gigante Esmeralda, que no Universo Ultimate é cinza, o Incrível Hulk. Ele está bem mais relacionado a ser um vilão do que um herói em si, o que é bastante interessante. Assim como também é interessante você deixar seu like para me apoiar caso curta meu conteúdo. Se você tiver outro personagem do Universo Ultimate, deixe aí embaixo. Uma hora ele pode virar vídeo. Recado dado, fique com o vídeo! Bruce Banner sempre quis ser um cara mais forte. Como o cientista genial que ele era trabalhando para o governo, Banner trabalhou incansavelmente na recriação do soro do super soldado, que criou o icônico Capitão América. Porém, o soro que ele desenvolveu era a meia boca. E quando ele testou em si mesmo, foi forjada uma maldição, que o perseguiria pelo resto de sua vida, o Hulk. Durante tempos de angústias emocionais, Banner se transformava em um monstro furioso, com imensa força, incrível durabilidade e capacidade de se adaptar a qualquer ameaça ao seu físico. Enquanto Banner conseguia obter maiores graus de controle sobre as suas transformações, a entre aspas, crise de Manhattan, onde ele matou mais de 800 pessoas durante uma transformação inicial, mancharia sua reputação para sempre. Eventualmente, abraçando seu lado sombrio, Banner uniu forças com o Criador, em sua guerra contra a humanidade, antes de finalmente retornar ao esmagamento em nome do bem. O soro de super soldado de Banner é bem diferente, já que ele não era perfeito. Mas, mesmo assim, isso acabou lhe dando super poderes, que claro, vou dar uma analisada um pouco mais aprofundada. Lembrando um pouco aqui, os feitos ditos provavelmente não são os maiores, ou os melhores. Porém, o foco do vídeo não é esse, em si dá um contexto a mais em seus poderes, e não mostrar o quão forte ele realmente é e blá 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 blá. Recado dado, entre seus poderes estão... Transformação Força sobre-humana Adaptação Respiração subaquática Vigor sobre-humano Durabilidade sobre-humana Fator de cura regenerativo Velocidade sobre-humana Banner possui uma fisiologia extremamente complicada por causa do soro. Em sua forma humana, ele possui cerca de 97 libras, e claro, para nossa conversão em quilos, 97 libras seria aproximadamente 44 quilos. Mais tarde, em uma forma meio híbrida, ele mostrou ganhar mais de 20 libras, totalizando assim 120 libras, o que dá seus 54 quilos. Porém, é dito que Hulk, em seu tamanho mais normal, tem o peso equivalente a 1.200 libras, o que equivale a 544 quilos. Um salto e tanto de peso, não? Porém, sua transformação aparentemente sofre uma mutação, já que originalmente ele era verde, assim como Hulk o principal. Porém, repentinamente sua cor foi alterada para cinza, assim como era para o Hulk do Universo 616 ter sido originalmente. Também é dito que Hulk não é considerado humano a maior parte do tempo. Outros fatos sobre a sua transformação é que Banner precisava de alguns gatilhos para se transformar, como por exemplo, quando ele foi jogado de um helicóptero, como Banner. E assim que se assusta bastante, ele acaba se transformando no Hulk. Porém, isso acabou, já que Bruce mais pra frente se mostrou conseguir se transformar na hora que quisesse. Hulk é capaz de se adaptar a ambientes inóspitos quando necessário, alterando seu esqueleto e sua musculatura para sobreviver a pressões inóspitas e até mesmo se adaptando a um antídoto que deveria reverter a sua transformação. Houve ocasiões que Hulk não apenas sobreviveu a área sem ar, mas também falou nelas, isso vindo diretamente da sua adaptação. E agora, vindo dessa habilidade, Hulk tem a habilidade de sobreviver debaixo d'água. Por causa da sua adaptação, suas glândulas desenvolvem uma emulsão de perfluorocabono oxigenada que enche seus pulmões e equaliza a pressão, assim fazendo com que, claro, ele não morra afogado. Outro feito da sua adaptação é o fato que poderes psíquicos não podem, por exemplo, destruir o seu coração, pois Hulk é capaz de se adaptar a esse tipo de poderes e sofrer quase nenhum dano. Como alguns dizem, já vamos retirando o elefante da sala, iniciando pelas suas capacidades mais impressionantes, a força monstruosa. Geralmente, eu deixo a força bem mais para frente, mas vamos também iniciar por ela. Hulk é claramente um monstro super poderoso, com poderes quase além de qualquer outro personagem de seu verso. Claro, o verso Ultimate, tendo sua força aumentada ao decorrer da sua raiva, mas também ao decorrer que ele cresce. Assim como fizemos nos outros poderes de outros personagens do Ultimate Marvel, vamos dividir esse tópico em força de levantamento e arremesso e força de ataque e salto. Claro, também vamos ver algumas escalas. Em levantamento e arremesso, Hulk Ultimate não deixa nada a desejar. Ele é extremamente bizarro de forte, mas é claro, sendo algo bem mais modesto do que a sua versão 616. Mas entre os seus feitos nesses atributos, está a capacidade que ele mostrou de conseguir levantar um ônibus escolar cheio, que provavelmente pesa cerca de 14 toneladas. Porém, o mesmo estava cheio de adolescentes e um motorista. Então, vamos fazer um pequeno cálculo. Digamos que tivesse 20 adolescentes, pois ônibus de escola geralmente tem 20 bancos. E se tivermos 10 meninas e 10 meninos, podemos fazer um cálculo. O peso médio de uma menina adolescente é 53 quilos. Então, vamos 53 vezes 10, igual a 530. Enquanto meninos pesam cerca de 59 quilos, o que dá claro, 590 quilos. Somando mais o peso do motorista, que deve ser de 70 quilos, equivale a 1190 quilos, ou 1,9 toneladas. Somando a média de peso do ônibus, que é de 14 toneladas, provavelmente o ônibus estava pesando 15 toneladas. Entre tanto, ele também mostrou força suficiente para levantar um vagão de trem, que estava sem seu peso total, que pode pesar cerca de 25 toneladas. Um absurdo e tanto, não? Mas e sua força de arremesso? Bom, já aviso, ela é bastante surpreendente. Vamos começar por baixo. Hulk já conseguiu com facilidade acertar um golpe em Homem-Aranha, que foi arremessado através de um prédio, e voou vários metros de distância. Mas claro, isso não é o mais impressionante. Um dos seus feitos um pouco mais chamativos foi o fato de ter conseguido com facilidade arremessar um tanque de guerra. Um tanque pode pesar em média entre 40 a 60 toneladas, algo bem superior ao ônibus, não é mesmo? Se nos fatores de levantamento e arremesso, monstro Hulk se mostrou insano, Hulk também é considerável em suas forças de combate e de locomoção. Conhecido como, claro, seus imensos saltos pela cidade, a força de suas pernas é tanta, que Hulk já conseguiu com extrema facilidade saltar prédios a metros e metros de distância, passando por cima deles. E mais, repetiu esse efeito em uma escala maior, ao ponto de saltar bem mais alto que os maiores prédios da cidade. Mas é claro, não vou ficar só no Hulk sauditante. Então vamos para o Hulk atacante. Em sua luta contra o Ultimate de Homem-Aranha, Hulk conseguiu com facilidade dividir um pédio a meio com sua enorme força. Indo para o nível mais de escala em suas habilidades, Hulk Ultimate foi forte ao ponto de conseguir socar Thor Ultimate, ao ponto do deus voar mais de um quarteirão de distância. Mas é claro, isso não é tudo. Em outro momento, Hulk Ultimate após uma longa luta contra o deus do trovão de seu mundo, conseguiu nocautear Thor, não por alguns minutos, e sim por várias horas. Para termos um pouco mais de escala, Thor Ultimate foi jogado a 50 milhas de distância. Uma milha equivale a 1,6 quilômetros, então 50 equivale a 40 quilômetros. Ele também já foi arremessado com tanta força em uma montanha, que criou um buraco na mesma. Ou seja, é um feito surpreendente o Hulk ter conseguido nocautear Thor. O rigor sobre-humano de Hulk está totalmente ligado a sua incrível durabilidade. Então, acho que não é nada mais que justo de falarmos de ambas as habilidades aqui. Vamos começar pelo vigor. O corpo de Hulk neutraliza venenos da fadiga, graças a sua alta resistência, enquanto luta contra outros em um estado de fúria. Ele pode manter o pico de produção por horas a fio, como por exemplo, é dito dele viajar dos Estados Unidos até a França nadando sem descanso. Uma combinação de seu vigor e da sua durabilidade. Mas e apenas a sua grande durabilidade? Além de seu vigor, o corpo do Hulk possui um alto grau de resistência a lesões, dores e doenças. A pele do Cisento é capaz de suportar grandes calores e uma grande quantidade de frio, sem congelar ou ter traumas físicos. Bom, vamos lá ver o quanto ele mostrou a aguentar. Enquanto o Hulk voltava à sua forma de Bruce Banner, ele caiu de um helicóptero, caindo com um míssil no solo, causando uma grande destruição. E depois de algumas horas, é mostrado Banner inteiro, apenas com alguns ferimentos leves, mas que logo é nocauteado pelo Capitão América. Mas, escalando um pouco mais, não, eu diria escalando muito, mas o nível da sua resistência, o nosso verdão aguentou nada mais nada menos do que não uma, mas sim duas explosões nucleares, em cheio. A primeira, que vamos dizer, foi algo bastante simples, aonde levou uma explosão nuclear, e sem nenhum problema. A segunda, ele já estava transformado, e estava no epicentro da explosão, entrando em choque direto com um míssil nuclear, isso sem nenhum dano aparente. Claro, não chega nem perto da sua versão 616, mas daria trabalho para muitos heróis do universo principal da Marvel. Aliás, acho que eu nem preciso dizer que Hulk é imune a balas. Hulk Ultimate é extremamente rápido, mesmo por ser grande, pode não parecer, mas podemos ver algumas coisas que deixam essa sua alta velocidade bem mais clara. Em sua reação, Hulk se mostrou capaz de evitar alguns mísseis, o que sinceramente não é um feito tão impressionante para o verso da Marvel. Mas em outro momento, eles se mostram conseguir perceber a aproximação de Mercúrio dentro da água. E claro, Mercúrio não é nada lento. Mercúrio Ultimate é dito conseguir correr todos os estados americanos em alguns minutos, o que seria equivalente a Mer 40. Claro, provavelmente ele estaria bem mais lento por causa da água, mas isso não diminui o fato de ele ser extremamente rápido. Em sua velocidade de viagem, o nosso grandão é dito conseguir correr a uma incrível velocidade de 250 milímetros por hora, que claro, convertendo para o que fizemos anteriormente, Hulk possui a velocidade de 402 quilômetros por hora. Algo extremamente impressionante para alguém do seu tamanho. Ele se mostrou conseguir reagir ao Homem-Aranha Ultimate, que como mostrado no vídeo especial de 1500 inscritos, é rápido ao ponto de conseguir desviar de armas a queimar roupa, e até mesmo rajadas elétricas de Electro. Outro fato a ser relacionado a sua velocidade, é a velocidade na qual o cientista Bruce Banner se transforma em Hulk. Ele, por exemplo, conseguiu se transformar mais rápido que um disparo de bala. Eu não possuo o modelo exato da arma, porém, imagino sendo um rifle, e a velocidade de rifles do disparo são aproximadamente 120 a 770 metros por segundo. Em rifles mais modernos, que dificilmente existiam na época da HQ, eles podem correr até 1700 metros por segundo, o que é extremamente impressionante, não é mesmo? Hulk é capaz de regenerar áreas danificadas ou destruídas do seu corpo a velocidade e eficiência muito maiores que humanos comuns. Ferimentos que seriam fatais para a maioria das outras criaturas do planeta, levam um curto período de tempo para Hulk se recuperar. Um dos seus feitos mais incríveis de regeneração é ter se recuperado em instantes de ferimentos em sua luta contra Thor. Outro feito foi quando, em sua luta contra os Supremos, quando ele utilizava a manopla do infinito, diga-se de passagem, ele teve sua face violentamente danificada pelos seus inimigos, mas recuperou dos ferimentos em segundos. Além disso, também é dito que Hulk Ultimate é capaz de regenerar órgãos internos inteiros graças a sua insana regeneração, algo extremamente monstruoso. Monstruoso também seria se você até agora não tivesse deixado seu like no vídeo. Que é isso, se curte meu conteúdo e quer mais exploração no universo Ultimate, deixe o like e um comentário para fortalecer. Provavelmente o próximo vídeo desse quadro vai ser por votação, então fiquem ligados no canal e até a próxima!